Era por volta das 5 da tarde desta quinta-feira quando o Eliseu do Santo Simão, de 44 anos, foi abordado pela equipe na cidade de Ampere. Ele se apresentou como proprietário da CGT-TAN de cor roxa. Mas quando consultado o sistema policial, foi descoberto que se tratava de um cabrito, nome dado a veículos com características adulteradas. A gente foi fazer uma abordagem de rotina, motocicleta com pago de pato branco. A gente consultou a placa, a moto deu uma outra moto. Consultamos o chassi, deu uma outra moto. Consultamos o número do motor, deu uma outra moto, ou seja, três motos em uma. Essa moto estava em propriedade de nome do Eliseu do Santo Simão, onde a gente consultou o RG dele e constatou que o mesmo possuiu mandado em aberto pela comarca de São José dos Pinhais, a segunda vara criminal, por roubo qualificado. Isso em 2004. Agora, já na 19ª SDP, Eliseu deve permanecer detido enquanto aguarda a decisão da Justiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.